Nunca abandonarei a obra do Senhor Essa é a minha mãe, essa é a minha mãe Essa é a minha mãe, essa é a minha mãe Jesus, Jesus, meu Jesus de todo o tempo Nunca abandonarei a obra do Senhor Nunca abandonarei a obra do Senhor Nunca abandonarei a obra do Senhor Amém. 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 e koko kisama Kolembate, kolembako Ndade, laka nazambe e koko kisama kako Tessa la, tessa la Nayamba muyalayo Tessa la, tessa la Ndessa la Nayame, muyalayo La, la, mignanwa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau